Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Mundo Maravilhoso. Hoje vamos conversar um pouco sobre os 10 maiores países do mundo. As fronteiras do mundo estão em constante mudança. Como a Terra é um planeta dinâmico, ela muda tanto interna quanto externamente. Sabemos que 71% da superfície da Terra é coberta por água e o restante de 29% é coberto por massa terrestre. Existem 198 países no mundo que compõem as 29 crostas da Terra. A lista a seguir dos 10 principais países por região é baseada em dados coletados até o final de 2019. Cada país tem uma fronteira específica que define sua área geográfica. Os 10 maiores países, juntamente com a área em quilômetros quadrados e capitais, são mostrados abaixo em ordem crescente. A lista dos 10 principais países do mundo por área está sujeita a alterações devido à natureza dinâmica do planeta Terra. As fronteiras nacionais sempre sofrem contração e ou expansão junto com o movimento das placas tectônicas da Terra. Além disso, mudanças na política internacional também podem alterar o tamanho de um país. Assim, todos os anos, especialistas divulgam um novo conjunto de dados mostrando a cobertura mais recente da região dos países. A lista continua a mudar. Até que o próximo conjunto de dados seja lançado, aqui estão os 10 principais países. Vamos lá! Argélia. O décimo maior país do mundo em área é a Argélia. Tem uma área total de 2.381.710 km². A capital da Argélia é Argeu. A Argélia é um país da África do Norte, com uma linha costeira mediterrânea, cujo interior se encontra no deserto do Saara. Muitos impérios deixaram legados neste local, por exemplo, os romanos e os otomanos. Cazaquistão. O nono maior país do mundo é o Cazaquistão. Sua área total coberta é de 2.720.900 km². A capital do Cazaquistão é Nur-Sultan. O Cazaquistão é um país da Ásia Central e antiga República Soviética. Estende-se do Mar Caspo, ao oeste, até as montanhas de Altai, na fronteira leste com a China e a Rússia. Sua maior metrópole, Almaty, é um tradicional centro de comércio, cujos principais monumentos são a Catedral da Ascensão, Igreja Ortodoxa Russa da Era Xarista, e o Museu Estatal Central do Cazaquistão. Argentina. A Argentina é o oitavo maior país do mundo. A área do país é de 2.780.000 km². A Argentina é um país da América do Sul com uma área extensa que abrange montanhas dos Andes, lagos glaciais e pradarias nos Pampas. Ocupadas tradicionalmente por seu famoso gado, o país é conhecido também por sua dança e sua música, o tango. A sua capital cosmopolita, Buenos Aires, tem como centro a Praça de Maio, cercada por edifícios imponentes do século XIX, como a Casa Rosada, o emblemático Palácio Presidencial. Índia. A Índia é o sétimo maior país do mundo. A área do país é de 3.166.391 km². Nova Delhi é a capital da Índia. A Índia é um extenso país do sul da Ásia com geografia diversificada, incluindo desde os picos do Himalaia até a costa do Oceano Índico, e uma história que remonta a cinco milênios. No norte, alguns dos monumentos do Império Mongol são o complexo do Forte Vermelho, em Delhi, e a imponente mesquita Jama Majid, bem como o clássico mausoléu Taj Mahal. Em Yagra. Os peregrinos tomam banho no Ganges, em Varanasi. Hishikes é um centro de yoga que serve de base para trilhas no Himalaia. Austrália. A Austrália é o sexto maior país e o menor continente da Terra. A área do país é de 7.692.202 km². A capital da Austrália é Canberra. A Austrália é um país continental cercado pelos oceanos Índico e Pacífico. Suas principais cidades, Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth e Adelaide, são costeiras. Sua capital, Canberra, não é litorânea. O país é conhecido pela Sydney Opera House, pela grande barreira de coral, pelo vasto deserto interior chamado Outback, e por espécies animais únicas, como cangurus e ornitorrincos. O que está achando de nossa lista até agora? É muito interessante, não é? Aproveite e curta esse vídeo. Deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos, tenho certeza que eles irão gostar. Agora, vamos continuar com o vídeo. Brasil. O Brasil é o quinto maior país do mundo. A área do Brasil é de 8.515.767 km². Sua capital é Brasília. O Brasil, um vasto país sul-americano, estende-se da bacia amazônica, no norte, até os vinhedos e as gigantescas cataratas do Iguaçu, no sul. O Rio de Janeiro, simbolizado pela sua estátua de 38 metros de altura do Cristo Redentor, situada no topo do Corcovado, é famoso pelas movimentadas praias de Copacabana e Ipanema, bem como pelo imenso e animado carnaval, com desfiles de carros alegóricos. Fantasias extravagantes e samba, isso sem falar do Amazonas, o Pantanal, o lindo Nordeste, e o churrasco do Rio Grande do Sul. Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América são o quarto maior país do mundo. A área dos Estados Unidos é de 9.525.067 km². Os Estados Unidos são um país com 50 estados, que cobrem uma vasta faixa da América do Norte, com Alasca ao Noroeste, e o Havaí no Oceano Pacífico, estendendo a presença do país. As principais cidades da costa atlântica são Nova York, um centro financeiro e cultural global, e a capital, Washington. Chicago, uma metrópole do centro-oeste, é conhecida por sua importante arquitetura, enquanto Los Angeles, na costa oeste, é famosa pelas produções cinematográficas de Hollywood. China. A China é o terceiro maior país e parte do território asiático. A área do país é de 9.572.900 km². A capital da China é Pequim. A China é uma nação muito populosa da Ásia Oriental, cuja ampla paisagem abrange pradarias, desertos, montanhas, lagos, rios e mais de 14.000 km de litoral. A capital Pequim combina arquitetura moderna com locais históricos, como o complexo de palácios da cidade proibida e a Praça da Paz Celestial. Xangai é um centro financeiro global repleto de arranha-céus. A emblemática muralha da China corta a região norte do país de leste a oeste. Canadá. O Canadá é o segundo maior país do mundo. A área coberta é de 9.980.670 km². A capital do Canadá é Ottawa. O Canadá é um país norte-americano que se estende desde os Estados Unidos, no sul, até o Círculo Polar Ártico, no norte. Entre suas grandes cidades estão a gigantesca Toronto, Vancouver, centro cinematográfico da costa oeste, Montreal e Quebec City, que falam francês, e a capital, Ottawa. As vastas regiões de natureza selvagem do Canadá compreendem o Parque Nacional de Banff, repleto de lagos nas montanhas rochosas. Abriga também as Cataratas do Niágara, um famoso conjunto de enormes cachoeiras. Rússia. A Rússia é o maior país em termos de área. A área coberta é de 17.125.000 km². A capital da Rússia é Moscou. É um país localizado no norte da Eurásia, cobrindo mais de um nono da superfície terrestre. É também o nono país mais populoso, com 142 milhões de habitantes. O país estabeleceu poder e influência em todo o mundo, desde os tempos do Império, até se tornar a maior e principal república constituinte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, entre 1922 e 1991. A Federação da Rússia foi criada na sequência da dissolução da União Soviética, em 1991, mas é reconhecida como o estado sucessor da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O nome Rússia é derivado da Rússia de Kiev, o estado medieval povoado principalmente pelos eslavos do leste. No entanto, este nome próprio tornou-se mais proeminente posteriormente, e o país normalmente era chamado por seus habitantes terra-rússia, e depois se reduziu o nome para simplesmente Rússia. O que você achou da lista? Deixe a sua opinião, ela é muito importante para nós. Se gostou de nosso conteúdo, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe. É muito importante para mostrarmos para o YouTube que esse conteúdo é relevante. Abraços e até mais!